O Arreiro Noir de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a Secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Rio Grande do Norte, a Flávia Lisboa. Bom dia, Secretária. Bom dia. Secretária, o mês de agosto foi instituído no calendário oficial do Estado como o mês de proteção, o mês contra a violência contra a mulher. Quais são as atividades previstas para esse mês? O mês de agosto é o aniversário da Lei Maria da Penha. Esse ano completa 11 anos. Então, resolvemos fazer uma ampla programação, levando a informação da Lei Maria da Penha a todos os recantos do Rio Grande do Norte. Estamos interiorizando a campanha. Porque, na verdade, o agosto de lá, ele restringe apenas a levar as informações da Lei Maria da Penha às escolas. Então, nós tivemos acesso a vários parceiros e apoiadores para levar realmente essas informações, para difundir mais a questão da Lei. A senhora falava dos 11 anos da Lei Maria da Penha. E na avaliação da senhora que trata com as políticas voltadas para as mulheres, hoje o Rio Grande do Norte, ele consegue cumprir, tem uma eficácia a lei ou ainda há uma cultura machista muito grande dessa violência contra a mulher? A cultura machista é muito presente, muito forte. Então, tem muita coisa a ser feita. A lei precisa ser efetivada realmente 100%, porque 90% ela não vai servir. As mulheres precisam saber dos direitos que ela tem através dessa lei. Elas precisam saber da rede de proteção que vão acolher em um momento de violência, que ela esteja sendo submetida a esses casos. Porque, às vezes, elas acham que a violência se restringe só à violência sexual e física. E nós temos outros tipos. A lei tipifica cinco casos de violência. A patrimonial, a física, a emocional, a moral e a sexual. Então, esses tipos de violência, essas informações, nós precisamos que sejam levadas a essas mulheres, principalmente aquelas que não têm muito acesso à informação. O Brasil, hoje, ele é o quinto país onde mais se pratica violência contra a mulher. O Rio Grande do Norte, nessa escala, dentro do país, é o 15º estado. E aí eu pergunto à senhora, o que é que ainda falta para a gente reduzir os números da violência contra a mulher aqui no Rio Grande do Norte? Olha, eu acredito que o trabalho tem que ser feito dentro de sala de aula e dentro de casa. Levar essas informações, empoderar essas meninas, que existem direitos, e informar os meninos que algumas atitudes que eles violam essa lei, e é crime. É a questão cultural, realmente. Olha, eu digo sempre que o meio que faz o homem. Então, essas crianças que presenciam, 85% das crianças presenciam o caso de violência doméstica dentro da própria casa. Então, para ele, passa a ser uma coisa realmente natural e normal. E isso ele leva para a vida. Essa violência doméstica é até uma impressão que eu tenho. Ela também, mais do que claro, o homem, como agressor, ele também parte da questão da mulher sentir-se segura para fazer essa denúncia. Muitas das vezes eu mesmo presenciei em delegacias mulheres que chegam queixando-se de ter sido agredida pelo marido, às vezes nem só fisicamente, como a senhora falou, mas que depois de uma conversa acabam desistindo de denunciá-lo. Por que é tão difícil ainda para a mulher acreditar que ela será protegida, quebrar realmente esse ciclo de violência doméstica? Eu acredito que a questão afetiva é muito forte. Às vezes ela até começa a se sentir culpada por estar sendo violentada. Então, o meu marido hoje teve algum problema no trabalho, chega em casa, desconta em mim. É como se fosse a fuga dele, né? Então, ela precisa entender que ela é protagonista da sua própria vida. Ela pode ser o que quiser. E ela não deve se manter em um relacionamento abusivo. Aqui no Rio Grande do Norte, qual a estrutura que o governo do Estado tem, ou mesmo outros órgãos ligados às prefeituras, tem para atendimento a essa mulher que é violentada? Olha, infelizmente aqui no Rio Grande do Norte, a representatividade no Estado de OPMs, que nós chamamos de Organismo de Políticas para as Mulheres, é bem reduzido. Dos 167 municípios, nós temos apenas 11 municípios que têm algum OPM. Esse é um trabalho árduo, um trabalho diário, que nós temos que conscientizar os gestores à criação de organismos, de ter uma representatividade. Hoje, municípios têm CREs e CRAs que ele pode absorver essa demanda. Delegacias das Mulheres, as defensorias públicas. Em Natal, no município de Natal, nós temos uma casa-abrigo. Estamos tentando, junto à Brasília, trazer também a Casa da Mulher Brasileira, que ela engloba também a parte de abrigamento a essas mulheres. Que elas realmente precisam se sentir seguras e protegidas para poder se fazer um denúncio. Muitas mulheres até nem sabem que esses serviços são oferecidos, que existe essa possibilidade de ela sair de casa e ter um local, um abrigo realmente seguro, enquanto o processo caminha, que seja na polícia ou mesmo no judiciário. As mulheres que são vítimas de violência, elas podem fazer contato, entrar em contato, pedir socorro? Através de que número? Que site? Nós temos um portal da Mulher Potiguar, que é um portal de denúncia, informação e monitoramento. Ele foi lançado agora em março. Então, nós estamos divulgando ele. Temos o 0800, é o 0800 ao nível estadual, 0800-281-2336. Temos o 180 e todas as delegacias das mulheres e locais onde não existe uma delegacia das mulheres, nós temos as delegacias de plantão, que elas absorvem essa demanda. Elas estão preparadas para receber essas denúncias. A senhora falou um pouco mais na entrevista da gente, acerca da necessidade de instruir as crianças, as meninas, os meninos, até mesmo para que se tornem adultos cidadãos e não adultos que cometam violência contra a mulher. Nesse sentido, na programação do Agosto Lácio, o que é que está previsto para a instrução dessas crianças, então? O carro-chefe da nossa campanha é o Maria da Penha Vá as Escolas. No ano passado, nós iniciamos esse trabalho dentro das escolas estaduais. Em março desse ano, começamos a trabalhar as escolas municipais, em parceria com prefeituras. E agora, a nossa novidade é entrar também dentro das escolas particulares, escolas privadas. Amanhã mesmo, nós vamos fazer uma grande ação na escola Marista, Marista de Natal. Próxima semana, SEI e Colégio das Neves. Então, levar essa informação a uma maior quantidade de crianças possíveis. É isso. A gente agradece a participação da senhora aqui no RN Noir de hoje. Desejo a sorte à campanha Agosto Lilás. Obrigada, Teatro, pelo espaço.